Mais um vídeo aqui no meu canal Olha galera, que fofinho Esse é o FNAF World É o FNAF removido do Scott Carlton Ele que removeu porque o povo disse Ah, não gostei desse FNAF Não tem terror, mas Mano, eu gosto disso daqui, isso é muito bonitinho Mano, quem não vai gostar disso? Vou tá pronto A gente aperta aqui e continuar Não, pera aí, é o som que tem que aumentar ontem Olha galera, esses são meus animatronics Tem esses daqui, ó O que eu gosto mais de usar é o Foxy Olha o Withered Fred É o Fred antigo É o Fred do FNAF 1 que tá aí de volta Mas ele tá todo desbagaçado Mano, toda essa parte aqui é muito sustentável Mano, dá pra ir que tá Vambora Mas ele tá meio que John E aí E aí E aí POUPES E aí Isso Isso E aí E aí POUPES E aí E aí POUPES E aí Os Toys ganharam! Mas vem sendo inimigo! Bora ver! Viu? Oxe, fica revivendo! Viu? 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 oi fui! Viu? Vivo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.